E aí e aí o boss da vez e boss of o tá boss no final do ato 3 tá para ver que eu recomendo esse aqui costura caustica dá mais HP né recuperar por não está fraco a arma cabelta aqui o mágica com alto calibre e é suficiente tá você pede cadência para ganhar mais dano aí de esse aí pode entrar golpe crítico e balas explosivas mas aí não tem muito segredo é um boss que parece mais fácil que os outros bosses do jogo então vambora para a luta o segredo boss é o seguinte galera vai ter esferas próximo do corpo dele você precisa atingir para revelar alguns nódulos tá no corpo dele que aí que ele toma dano então você atira nas esferas azuis aí os olhos né os nós a peça você atira ele que causa dano então mesmo padrão de todos os boss é movimentar sempre para os lados quando ele bater a mão no chão tem que tomar cuidado que ele solta esse pulso roxo ó tem ciclo que expande para a área então tem que dar um dash ou pular para desviar pela parte é só essa o primeiro life dele segundo life acho que ele solta o ataque novo que eu vou falar ó continua mantendo DPS nos olhos e pode ficar a longa distância que é sem visão ó o ataque novo é esse tá que eles faltam projéteis verdes que te perseguem tem esse laranja aí também fica de olho na mão dele quando ele bater tá ele estica ele te alcança te acerta de longe mais o pulso e na última fase ele apoia que é bem tranquilo a arma tá dando dano absurdo o golpe crítico dá pra gente muito dano a gente perde cadência molha a gente tá dando quase que 3,5% de dano por tiro nele ó ó com ataque novo tá que ele solta o raio portal na última fase nele e atirando nas esferas azuis e procurando ó esse ataque também só na vida 3 ó portals indiferente que tem títulos que te persegue a mesma com life baixa foi super de boa super tranquilo boss muito easy para ser o último boss e de ser primeiro segundo boss e olha lá então terminando boss aí você termina um ato 3 né e termina o ciclo então é isso aí dica para esse boss muito tranquilo muito fácil acho que dois conteúdos pega o detonado e com a platina falou e valeu ó